Quase 90 anos atrás, Dale Carnegie publicou um livro que até hoje é uma das obras mais influentes dos últimos 100 anos e provavelmente continuará sendo pelos próximos 100. O livro se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O título não podia ser mais claro, não é? As ideias contidas nele continuam sendo tão claras e válidas quanto eram em 1936, ano da edição original. Embora Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas seja um documento extraordinário na história do desenvolvimento pessoal, já na época da publicação o livro foi revolucionário. Antes não existia o conceito de habilidades interpessoais, mas hoje em dia sabemos que no que diz respeito às interações humanas, certas abordagens são melhores que outras. O livro de Dale Carnegie apresentou princípios atemporais das relações humanas essenciais ainda hoje. E é fato que, na atualidade, a influência desses princípios é maior que nunca. Com o avanço da tecnologia e a velocidade dos negócios, as pessoas que dominam as habilidades interpessoais não só se destacam no mercado de trabalho, como também têm mais sucesso. Computadores e celulares têm feito uma grande diferença na nossa vida, mas a importância das habilidades interpessoais não diminuiu e nunca diminuirá. No entanto, é possível discutir um tema como habilidades interpessoais, sobretudo num ambiente empresarial, sem tratar de internet, celulares e e-mails. Esses recursos estão por toda parte. Aonde quer que você vá, eles vão junto. As novas tecnologias certamente aceleraram a maneira de fazer as coisas no trabalho, mas ao mesmo tempo, aumentaram a expectativa da velocidade em que precisamos concluir as tarefas. Agora, as pessoas não falam que precisam de algo para amanhã. Elas precisam para ontem. É estranho, mas é verdade, e de certo modo é um paradoxo. De muitas formas, o trabalho se tornou mais fácil e mais rápido, mas ao mesmo tempo, as tensões relacionadas a ele nunca estiveram tão elevadas. O estresse nos acompanha a todo lugar e a todo momento, e todos nós sabemos que quando a situação está tensa, a chance de atrito entre as pessoas cresce proporcionalmente. Essa é a realidade em que estamos vivendo. Não há como escapar dela. É nesse ambiente que nós precisamos aprender a prosperar. E quando digo nós, estou falando de você. Não importa quem seja e qual carreira esteja trilhando. Não importa em qual área da economia atuemos, porque as mesmas forças se aplicam em qualquer lugar. Portanto, é melhor entrar logo em ação. Nesse ponto, Dale Carnegie foi preciso. Qualquer que seja seu ramo de atuação, mesmo que tenha uma profissão técnica, seu nível de sucesso dependerá de sua habilidade de interagir de forma eficaz com outras pessoas. Apesar de as profissões técnicas terem hoje muito poder na economia em geral, as palavras de Carnegie permanecem verdadeiras. Exploração e seleção Nos próximos capítulos, vamos lançar um olhar atento para o que está envolvido nas interações assertivas. Nossa exploração será bem seletiva. Neste audiolivro, tentamos tratar de assuntos específicos com foco restrito. O objetivo não é falar tudo o que há para se falar sobre o assunto, mas falar muito sobre um pequeno número de temas. Já existem ótimos livros no mercado sobre temas convencionais, tais como uma escuta eficaz ou como fazer uma boa apresentação de vendas. Então, por que tratar de temas já explorados a fundo? Em vez disso, vamos olhar para novas áreas, mais especificamente cinco delas. O desenvolvimento da afinidade, a curiosidade, a comunicação, a ambição e a resolução de conflitos, além de tópicos que sejam extensões naturais desses cinco temas. No entanto, existe um aspecto das habilidades interpessoais que sempre merece muita atenção, porque é a base de todo e qualquer tipo de interação humana. Estamos falando da assertividade. A capacidade de falar e agir de um modo que naturalmente faça as pessoas reagirem de forma atenta e positiva. Esse é o elemento básico de cada uma das cinco habilidades essenciais das relações interpessoais. Se você não está preparado para ser assertivo de maneira positiva e proativa, nada vai funcionar. Portanto, vamos começar olhando para o verdadeiro significado da assertividade no ambiente de trabalho atual, onde, para receber atenção, você precisa se destacar a qualquer custo. À medida que a discussão for evoluindo, veremos como a assertividade difere de outras formas menos eficazes de interação. Existem poucas coisas que podemos considerar certezas na vida. Uma delas é que todo ser humano deseja ser tratado de forma justa. Talvez não sintamos que determinado momento exija justiça, mas é algo que sempre desejamos. Quando sentimos que não estamos sendo tratados de forma justa, devemos insistir em que isso aconteça. Não podemos simplesmente nos jogar no chão e nos fazer de mortos, embora muitas pessoas façam isso. Para sermos tratados de forma justa, devemos dizer de maneira clara, educada e eficaz quais são nossos sentimentos, preferências, necessidades, opiniões e reclamações. Ninguém pode fazer isso por nós. Temos a responsabilidade de expressar nossas necessidades, e também temos a responsabilidade de fazer isso de modo apropriado e produtivo. Do contrário, não só nos privaremos daquilo que merecemos, como também privaremos as pessoas ao nosso redor das contribuições reais que nós precisamos fazer. Colocando nossos direitos e responsabilidades em ação O verdadeiro significado da assertividade é estabelecer parâmetros razoáveis para ser tratado de forma justa. É como as leis de trânsito. Ir aonde você deseja é importante, mas isso não significa que você pode ultrapassar os sinais vermelhos. A assertividade é o meio termo entre dois extremos. A agressividade impulsiva e a passividade derrotista. A pessoa verdadeiramente assertiva não é nenhuma dessas duas coisas. Pessoas agressivas são egocêntricas, desrespeitosas, hostis e exigentes de uma forma arrogante. Elas afastam os outros. Por outro lado, as pessoas passivas são fracas, complacentes e desrespeitosas com os próprios interesses. Elas também afastam os outros, exceto, talvez, as pessoas agressivas. Entre esses dois extremos, porém, estão as pessoas que sabem transmitir suas ideias sem impedir que as outras façam o mesmo. Sua tarefa é se tornar uma dessas pessoas. Homens e mulheres capazes disso são indivíduos assertivos, e o propósito deste audiolivro é ensiná-lo a ser assim. Quando dominar essa habilidade, você estará fazendo o que é melhor para si e para todos à sua volta. Bem, essa é a visão geral. Quando começamos a olhar mais atentamente para a assertividade, o quadro se torna mais complexo e até mesmo paradoxal. É muito mais fácil apontar o que não é assertivo do que apontar o que é. Embora seja fácil distinguir pessoas flagrantemente agressivas ou extremamente passivas, nem sempre é fácil apontar o que constitui um comportamento assertivo. Na verdade, essa é uma situação muito comum quando falamos sobre o comportamento das pessoas. Assim como tantas outras qualidades humanas importantes, é mais fácil reconhecer a assertividade do que defini-la. Portanto, vamos dar uma olhada nas evidências. Começaremos observando situações da vida real em que a assertividade tem um papel importante. Um exemplo real de assertividade eficaz. Imagine que você acabou de finalizar um projeto importante no trabalho. Um projeto que consumiu várias semanas do seu tempo. Que alívio! Você precisou trabalhar com um grande número de pessoas e, no fim das contas, tudo correu muito bem, apesar de estarem envolvidas as mais diferentes personalidades. Todos deram sua contribuição e o resultado foi um grande sucesso. Mas você acabou de descobrir que um dos membros da equipe recebeu um elogio especial do seu chefe. Isso lhe parece totalmente arbitrário e injusto. Por algum motivo, apenas essa pessoa foi chamada à sala do chefe e recebeu uma congratulação pessoal. Como você se sentiria na mesma situação? Nada feliz, claro. E o mais importante, como reagiria? Teria alguma reação? Uma pessoa agressiva teria uma reação hostil não só em relação ao chefe, como também ao colega elogiado. Isso despertaria o sentimento de raiva e, em algum momento, poderiam surgir até mesmo palavras desagradáveis. Uma pessoa passiva, por outro lado, provavelmente se recusaria a admitir. que o chefe teve um comportamento questionável e não reagiria. A resposta assertiva é um meio termo entre esses dois extremos. Para explicar como funciona, precisamos começar com um princípio que influenciará todas as lições deste audiolivro. Nosso foco principal será na assertividade e nas habilidades pessoais no ambiente empresarial. Portanto, precisamos ter um ponto de vista profissional, não pessoal.